Hoje à noite tem música boa, de ótima qualidade e também de graça no Sesc de Birigui. Cantor e compositor Kiko Zambian, que já tá aqui com a gente. Boa tarde, Kiko, tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, viu? Sou um fanzaço do seu trabalho e sei que você tá chegando aqui pra realmente atrair a galera de toda a região. Me fala um pouquinho aí sobre o show de você, o seu show de hoje à noite, o Bem, bacana demais, é isso? É, é um show novo, onde eu mostro músicas que fizeram parte da minha carreira, algumas conhecidas, outras novas, outras que a gente tá trabalhando ainda, é um show bem bacana demais mesmo. Você não tá sozinho nessa, né? Não, não, eu tô com uma banda e vai ser bem legal, um show, né, aqui em Birigui, faz muito tempo que eu não venho, né, pra Birigui, então vai ser bem legal essa região toda, né, essa tua também faz tempo que eu não venho, mas o show vai ser lá em Birigui, eu espero que o pessoal apareça. E vai comparecer com certeza. Tem algum clássico que o pessoal sempre pede pra você tocar nos shows? Ah, tem, né, tem. Então, uma palhinha pra gente. Esse aqui não pode deixar de ter, né? Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde vou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus passos no chão Se você não me entende, não vê Se não me vê, não me entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virasse sol Minha mente virasse sol Mas só chove, chove Chove, chove Muito bom! Essa aí não pode faltar Não tem como, né? E me fala uma coisa, só mais de 30 anos de carreira, quando você olha pra sua carreira, você fala o que ainda você não fez que você gostaria de fazer? Ah, e tudo! A gente sempre tá, né? Sei lá, eu pelo menos sou muito crítico de mim mesmo Então eu acho que sempre tá faltando muita coisa pra fazer, né? E eu espero ainda gravar bastante, tocar bastante Espero entrar entre os 100 da Billboard Isso aí tá faltando Falta pouco, então Falta pouco, é Pessoal, olha só, o show do Kiko vai ser Hoje a partir das 8 horas da noite No Sesc de Birigui A apresentação será na área de convivência A entrada é de graça Aproveite que você não pode perder um showzaço como esse Aproveite que você não pode perder um showzaço como esse